Música Dá parabéns pro Luquinha Parabéns pro Luquinha Que ador Você quer dar parabéns Parabéns meu filho, te amo Parabéns Quito Parabéns pro Lucas Parabéns Lucas Parabéns Quito Parabéns pro Lucas E aí Rafael, o campeão é o segundo de aula Rafa não gosta de novo Parabéns pro Lucas Parabéns pro Lucas Parabéns Parabéns Lucas Parabéns Lucas Parabéns Só parabéns pro Luquinha Tá filmando Parabéns pro Luquinha 27 anos Vai pro Youtube Parabéns Lucas Parabéns Lucas Parabéns Vai pro Youtube Tudo bem, vai pro Youtube Só mandar um salve pro Luquinha Um salve pro estagiário Um abraço Luquinha Parabéns pro Luquinha Parabéns Luquinha Parabéns Douglas Cachaceiro Parabéns Parabéns Cachaceiro Vai pro YouTube. Vou encerrar ali. Você tá nele? Dá um parabéns pro Lucas. Parabéns pro Lucas. Vou encerrar, vou encerrar, vou encerrar.